Opa, fala pessoal, como é que vocês estão? Olha, vou mostrar a bagunça que eu fiz aqui no trabalho de ombros de hoje. Presta atenção no seguinte, quer trabalhar bem toda a parte dos ombros? Ficar os ombros bacanas, de forma natural, com treino e dieta? Aliás, treino, dieta e postura, ganha força de pé de banha, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, link aqui na descrição e nos comentários fixados, sensacional. Tudo que eu prego aqui, quando sou eu executando, é o que eu prego lá. Eu não invento nada. É ciência aliada à prática, enfim. Entenda que os ombros é um emaranhado de fibras musculares para todas as direções praticamente. Lateral, frontal, posterior. Então, cara, eu gosto muito do sistema de bisete. Um treino com várias bisetes, né? Para que você consiga, em um treino, trabalhar o máximo de variedade de angulações, amplitudes possíveis. O teu ombro vai ganhar muito em forma, trabalho global. Eu recomendo demais. Então, eu fiz uma bisete que vocês vão ver na íntegra. Cara, louca, sensacional aqui na minha academia. Eu recomendo demais. Lembrando que quando sou eu executando, eu já passei dos 40. Então, faz parte da série F40. Fórmula 40, dieta, treino, postura. Para quem está chegando aos 40 e já passou, que é o meu caso, e quer se dar bem. Quer ter uma rotina bacana de treino, uma dieta bacana para seguir, entrar em forma. É possível a partir dos 40, que é o meu caso, vocês vão ver aqui. Beleza, combinado? Então, antes de seguir, já deixa o seu like, compartilha, se inscreva nesse canal e... Bora para o treino! Olha que beleza. O esquema já está praticamente tudo montadinho aqui, ó. O que será que vai acontecer aqui? Tudo montadinho, ó. Já estou imaginando aqui. Olha que espetacular. Vamos lá. O que será que vai acontecer aqui? Já deixa o seu like, compartilha, se inscreve nesse canal. Ganha força e perde banho aqui na descrição.